Música Muito bem, então estamos aqui com o Remo Silva, baixista da banda Leprase Tudo beleza? Beleza, companheiro Tudo tranquilo Um abraço a todos os ouvintes aí, que estão nos acompanhando Beleza, isso aí Mas conta um pouco da história da banda da Leprase Que completou aí ano passado 30 anos, apesar que teve uma parada aí, né? Como é que foi essa história toda da banda aí? Rapaz, essa bagaça começou em 88 Quando o Rinaldo e o Alain estudavam juntos no Carlos Chagas Colégio Carlos Chagas Falecido Carlos Chagas, aquele colégio, não sei nem se existe mais, acho que não E aí, eles, colegas de sala, resolveram, como toda molecada da época Recém rock em Rio, né? Vamos montar uma banda, montaram essa banda E essa banda ficou rolando, rolando E até que em 89 me chamaram para tocar Eu conheci o Fábio porque eu tocava numa banda Eu tinha uma outra banda chamada Edan Que era uma banda de Def Def Black E eu conheci eles lá, o Fábio, na realidade, em Goiânia E nós ficamos amigos Eu comecei a participar dos ensaios Eu ia lá para o ensaio do Leprase, eles ensaiando A gente, inclusive, ensaiava no quintal do Fábio lá Eu jogava um tapete e ensaiavam lá E eu ia para lá, cara E a gente pegou uma amizade Aí um belo dia Isso foi em 89 já Começo de 89, por aí Eu estou aqui em Trindade Chega o Alan, mais o Fábio E fala Ramos, ó, bora Falei, o que foi? Não, está precisando Nós estamos usando baixista Estamos sem baixista E aí, como eu já acompanhava a banda Sim, já sacava as músicas Ia para lá, participava dos ensaios e tudo Aí eu falei, vamos embora E já entramos E já de cara nós gravamos a primeira demo nossa, né? Que foi a Killer Secrets Que foi a primeira nossa demo De 89 Depois relançamos ela Em 91 Certo? E aí a banda Foi evoluindo aí Em 91 o Rinaldo Cai na Cai naquele negócio da seleção De ter que apresentar para o exército Ele foi chamado Em 91 Aí o Rinaldo pega Tem que sair da banda Fala, ó, vou ter que deixar a banda Por um ano Essas coisas assim Aí chamamos o Flávio Que era Guitarrista do HC 137 Uma banda punk, rock Aqui de Goiânia Foi bem famosa também Não sei se vocês já ouviram falar Sim Pois é Aí o Flávio do HC Entrou Para a banda Ficou com a gente até Mais ou menos 92 92 Ele ficou em 91 92 E depois Entrou o Flávio Bara Que é um Puta de um guitarrista Também Ficou com a gente até 93 Em 93 Eu deixei a banda Eu já estava meio Querendo fazer uns projetos Paralelos Essas coisas Aí falei para os meninos Ó, eu vou deixar a banda Nessa época A gente já era trio Porque o Flávio Também tinha deixado a banda Aí nós ficamos trio Durante quase um ano Muito tempo Aí eu falei Não, eu vou deixar a banda Porque eu já tinha Eu já estava com a intenção De fazer outros projetos E aí foi E depois que eu saí Entra o P E entra o Boca Que é um guitarrista Que entrou Para fazer a segunda guitarra E essa banda foi até Eu acho que em 94 Nessa formação com P E depois em 95 O Alan Saiu todo mundo Ficou só o Alan E gravou Uma outra Uma outra demo Que agora Eu não lembro o nome Que vai sair No MCD De novembro Essa demo Entendeu? E a banda Encerrou em 95 Aí E reencontramos agora Em Em 2018 Certo? Certo O que que fez a banda Voltar Inclusive com a formação Original do Alcerto Depois de tantos anos Cara Assim A gente mesmo A gente tão separado A gente sempre Cruzava nos palcos Eu com a minha banda Eu cruzava com o Alan E cruzava com o Rinaldo Com a banda dele E eu Mas o Rinaldo E o Fábio Nós tivemos um projeto O The Face Depois eu vou até Mandar esse material Para você Eu acho que você Vai achar interessante Nada Manda aí Com certeza Eu chegava A gravar uma demo Aí Mas a gente sempre cruzava E todas as vezes Que a gente encontrava A gente cogitava A gente fazia Uma reuniãozinha Encontrar essa banda Bom Eu em 2007 Acho que 2007 mesmo A data Eu dei uma doença Na minha mão E eu paralisei minha mão Eu não pude mais tocar E eu fiquei Com a minha mão paralisada Uns dois anos Ou três E eu tinha Então com isso Eu fiquei muito chateado Eu vendi meus equipamentos Os que sobraram Eu dei para o meu menino Para o meu filho E eu E eu tinha decidido Aposentar mesmo Eu já estava Praticamente aposentado Chega o O Rinaldo Depois de Quais dez anos Que eu não via ele Ele vem em casa Eu resolvi Fazer um churrasco Eu resolvi fazer um churrasco E chega o Rinaldo E o Rinaldo Estava reativando A banda dele De Savo A banda de Trash E ele queria Que eu te segurasse baixo Aí eu falei para ele Ele falou Rinaldo Cara, não dá Eu não estou afim Eu estou aposentado Eu não estou mais Afim de mexer com isso Mas as pessoas Estavam me chamando Para um projeto Trocar cover Sabe? Anos 80 A banda de hard rock Anos 80 Vira e mexe Eles ficavam me Perturbando para tocar Em 2000 Aí quando foi Já no comecinho De 2018 O Rinaldo Me liga E fala Remus E ele Durante um ano Ele me atormentando Ele mexendo o saco Para voltar Não, cara Eu estou aposentado Eu não vou mexer Com isso mais não Eu não tenho Nem mais equipamento Ele falou Não, pelo amor de Deus Aí em 2018 Ele fala Cara, eu estou Com a banda aqui O meu O cara que ia tocar baixo E cantar para mim Furou comigo Eu estou com Um horário Já alugado em estúdio Aí eu falei Ele falou Você podia segurar Para mim Até eu conseguir Um baixista Aí eu falei Caramba E como é que eu vou deixar Meu amigo do mar Não vou Amigo de longa data Ele não deixa a gente Largada assim Ele falou Não, velho Então vamos embora Eu vou Vou voltar E eu Peguei um baixo Velho meu Que eu tinha aqui Foi bom Que é o coisa Mandei arrumar ele Levei no luteiro Dei uma geral nele E começamos Com o de sábio E estão lá Tocando eu O Rinaldo E um baterista Dele Aí começou A dar problema Esse baterista Começou a faltar Ensaio demais Aí a gente pega E chama o Biula Falei Cara, chama o Biula Lá para tocar Aliás, desculpa Estou pulando Nesse meio termo O que acontece O Rinaldo Chama o Alain Para fazer vocal Não estava Chama o baixista Queria um baixista E vocalista Mas como não estava Aí chamou o Alain Porque o Alain Também já tinha feito Um dos trabalhos Com o Rinaldo No próprio sábio Na primeira formação Do sábio Aí, tá Chega o Alain lá E nós começamos Começamos os ensaios Saí pegando bem Tranquilo Nós segurando Ensaiamos um mês Dois meses Aí o baterista Começa a dar problema Ele começa a mancar Nos ensaios A gente marcava Ensaios Eu não ia Eu alugava o estúdio A gente ia chegar lá E não aparecia Aí eu estou aqui Em casa de boa Porque o baterista Não ia aparecer no ensaios O ensaios Já tinha até cancelado Aí o Rinaldo Me liga Ô Remos Hoje tem ensaios Do Leprosa Eu falei O que? É, hoje tem ensaios Do Leprosa Como assim, velho? Não Você passa lá Na casa do Fábio Do Bilo Pega o Bilo E vem aqui para o estúdio Vamos voltar com o Leprosa Conversei com o Alain aqui Já estamos nós três Só falta o Bilo O Bilo está lá de boa E o Bilo com viagem marcada Para os Estados Unidos O Bilo estava querendo ir embora Para os Estados Unidos Falei Não Bilo, vamos lá Aí nós reunimos Vamos fazer um adiante De 30 anos Né Aí nós fizemos um projeto Vamos gravar um EPzinho Vamos pegar duas músicas antigas Que foi a FAP E a Lepros E pegamos Para gravar esse EP O nosso projeto Era gravar quatro músicas E pelo menos um EP Só que aí O trem começou a fluir Quando nós voltamos Porque nós falamos Que a banda tinha voltado Cara, aí virou um rebuliço A gente não esperava Que os caras ainda lembrassem da gente Porque a gente foi A gente teve uma certa notoriedade Na década de 90 A gente teve Era uma das principais bandas de Goiânia Na história de Goiânia Não tem como contar ela Sem contar Sem falar do Lepros E aí, cara A repulsão foi tanta, cara Que aí até o Tibanha Do Cirrose Né O Juarez Ligou para a gente Aí o Juarez falou Ah, se vocês voltarem Eu também vou voltar Aí ele pegou E remontou o Cirrose, cara Então assim E muita gente começou a animar A voltar as bandas Com isso Por causa da gente aqui No cenário em Goiânia Né Aí a veia arada Que estava tudo encostada E o agente Falei, vamos E assim ficou, cara E aí Um trem que era para ser Um show apenas Uma gravação Foi estendendo E já começamos a trabalhar E o trem foi fluindo E falei Vamos Aí nós decidimos Vamos regravar as músicas Que a gente fez Na primeira demo Com o Rinaldo Que naquela época Era um trem muito tosco Muito difícil de fazer Né, cara E E o trem foi fluindo, cara E o trem foi pegando E a rede social foi O pessoal foi participando E agora estamos aí Nessa Nessa labuta Legal Show Inclusive Tu citou ali No P. Ribeiro Né Eu entrevistei atualmente Ele está na Jukebox From Hell Aí E ele participou Lá nos anos 90 Lá para o Z Foi quando Foi na época Que tu saiu Então Que ele Ficou no teu lugar Um pouco Um tempo Lá na banda É, ficou O P. Ribeiro É engraçado O P. Ribeiro O P. Ribeiro O P. Ribeiro É um amigão, cara É um puta de um baixista Eu acho um dos melhores Baixistas dentro de Goiânia É um cara Respeitadíssimo O trabalho dele É um cara Bom mesmo Bom mesmo É engraçado Mas o P. Ribeiro Tem uma história Engraçada Porque quando Eu toquei muitos anos No Cid's Cover Quando eu saí Do Cid's Cover Ele entrou no meu lugar Depois No Lépros Também foi Por coincidência Eu saí Ele entrou no meu lugar Aí eu sempre Eu brinco Se eu estiver aqui Em algum lugar Só tem um cara Para me substituir Que é o P Então eu sempre Você quer dizer Lépros Substitui Se substitui Pelo P Porque ele é fera Então é assim Cara Mas eu conheço P já Longas datas A gente também Cara É engraçado Porque nosso ciclo De amizade Aqui Todo mundo Tem mais de 30 anos De amizade Entendeu? Sim A gente costuma brincar Aqui que é A ala geriátrica Do heavy metal O Deus Sim Show Mas vamos Vamos lá então Com a música Da Lépros Escolha aí O primeiro som Para a gente Encerrar o primeiro bloco Então tá Então vai Dogs of War Beleza Vamos lá então Com a música Dogs of War Da banda Léprosy Voltamos então Para o segundo bloco Com Remo Silva Baixista Do Léprosy Gostaria aí então Que tu começasse Falando um pouco Aí das principais Influências O que cada Integrante Trouxe aí Para Para a banda Aí Sim Pode começar Por ti aí mesmo Bom Eu cara Eu sou um cara Das antigas Então assim Minha influência A banda Que me arrastou Por esse meio Eu gosto de brincar É o culpado Por eu não ser um médico Hoje Ou um engenheiro Foi o Keezer Foi o Keezer Como a maioria Conheci o Keezer Em décadas de 70 Eu era um bem moleque Então assim Foi final de 70 Lá por 77 78 Quando eu conheci o Keezer E ali foi paixão A primeira vista Aí E daí A coisa foi crescendo Aí Veio E aí Uma coisa interessante De colocar Para o pessoal É que Na década de 70 Cara Tocar a banda de rock Que era usado nas rádios Somente as AM Era normal Então você ligava uma rádio E você escutava um Credence Um Alice Cooper Certo? Um Stick É Entre outros Até porque Até porque não tinha música ruim Naquela época Praticamente Não Era rock Não Era MPB Não tinha Funk Não tinha dance Não tinha chagre Não tinha nada disso Né? Então assim Aí cara Então era fácil Você gostar Você tem que conhecer A Curitiba e Sul E aí veio tudo E na década de 80 Cara Aí começou a aparecer Metallica Slayer Né? Essas coisas E isso foi pegando a gente By Vod Então assim A gente foi influenciando Com o hard rock Tanto o hard rock Dos Estados Unidos Como Two Sisters Né? Quart to Ride Né? Tudo E os rock Ingleses também E aí logo veio o movimento Trash Então isso pegou com a gente Passou a estar Uma coisa também Que marcou muito Foi quando começaram As bandas brasileiras Como Dorsal Overdose Né? E veio Sepultura Cara Pra gente E isso foi influência Pra gente Entendeu? Sim Sim Aham E talvez a influência Que nós quatro Temos é o Def Tanto é que a banda O nome da banda Dos meninos Veio por causa do disco Do Def O Lepros Que na época Estava estourado Estava todo mundo ouvindo Aí Por isso que O nome da banda Do Def Entendeu? Por isso o nome da banda Lepros Por causa da banda Do Def Então é essa Então o Rinaldo mesmo Tem muita influência Por exemplo O Rinaldo tem influência De Sodom É Creator Né? O Alan já gosta muito De Chacal Ele gosta muito De Mutilator também Sodom Creator E o Fabio também Nessa mesma linha Death Creator Sodom E das antigas A gente A gente curte De tudo Né cara Banda de Revimento Antiga O que pôr na bandeja Nós Devora Tá certo Show E vocês estão Apesar de agora Não começar a falar No novo disco Assim Não sei se vocês Já estão conseguindo Perceber alguma coisa Nessas gravações Que vocês estão fazendo Vocês estão conseguindo Notar alguma influência De vocês Nessas músicas novas Assim Vocês perceberam Alguma coisa E chegaram a citar Ah esse som Tá bem parecido Com o Death Mesmo Esse som Tá puxado Pra Creator Alguma coisa Assim Como é que tá Cara Na realidade A gente é muito Outro escudo A nossa influência Continua as mesmas Porque eu Particularmente Eu particularmente Sou um cara Que parei Nos anos 80 90 Entendeu Eu Eu acompanhei Muito pouca coisa Recente Agora Até porque As músicas As bandas De hoje Parece que Não tem A mesma magia Falta um pouco De criatividade Eu não sei Mas As técnicas Hoje estão Bem mais apuradas Que na nossa época Lógico Os caras hoje São muito Bem melhores Mas a gente procura Manter a essência Dos anos 80 Na banda Então quando a gente Vai gravar A gente Busca assim Cara Isso aqui tá o que Criato Isso aqui tá Def Isso aqui tá Sodom Entendeu Isso aqui tá Parecido com Chacal Sarkófago Ó Isso aqui tá Bem sarcófago O Badry Certo Então assim Continua nessa linha A gente procura Não fugir dela Sim Legal E tu sabe Que a gente vê Hoje Muitas bandas aí Estourando Fazendo sucesso Justamente Porque estão Procurando Trabalhar Uma música Old School De repente até Apesar do sucesso Que vocês tiveram Da galera Que curtia vocês Lá no final Dos anos 80 Início dos anos 90 Estão curtindo Vocês voltar Inclusive de repente Por causa da falta Dessas músicas A gente vê também Outras bandas Tem inclusive Nova Fazendo sons Tem a Faces of Death Tem a Necrofobia Que lançou um disco novo Agora depois de muitos anos Bem puxado Um som antigo E várias outras Aqui que agora Até Nem lembro Ah Sadismo Messiah Sadismo Messiah Outra banda Que lançou Um som Bem descu E tal E estão Fazendo sucesso Estão fazendo sucesso Porque a galera Tem saudade Do som Naquela época Final dos anos 80 Anitta aos 90 É É Cristiano Você sabe Uma coisa que eu tenho Percebido muito É nas bandas Atuais Hoje É assim De Death Não é uma crítica Negativa Mas assim Eles são Soam muito parecidos Saca As bandas Tem uma Molecara aí É porque eles estão Muito preocupados Com técnica E E música Não é técnica Cara Música é coração Entendeu Independente Do que você está Fazendo É coração Música é coração Velho É Você pôr pra fora Então assim As bandas Às vezes Ficam enjoativas Né É Injoativa Às vezes Certas bandas Você ouvir Fica enjoativo Por quê? Porque eles tem Eles pegam uma linha ali E vai nelas E não procura Sei lá Cara Então Eu aprecio muito Essas bandas Que estão fazendo esse trabalho Sabe O Old School E eu acho Que a gente É responsável Por resgatar isso E mostrar pra essa molecada Que tem Ines possibilidades Entendeu Que é uma coisa Que Que dá certo É uma fórmula Que já dá certo Então a gente Sabe Que é uma fórmula Ótima Que Que agrega muito Então assim Eu Eu acho Que é por isso Que essa pessoa Que a galera Tá empolgada Com essa Que essa turma Old School Porque Tem um variável A gente tem O famoso Mosh Tem Tem a parte rápida Tem a parte doom Nas músicas Então as músicas Não ficam Uma coisa Porque tem que Começa aquela Metralhadora E vai até o final Você tá entendendo Né? Sim Sim Perfeito Ela tem a parte doom Ela tem a parte moche Ela tem a parte rápida Então assim A parte de bater cabeça E tem solo Umas coisas Que essa molecada Não tem que aprender A fazer solar Compô solo Entendeu Isso é muito frito É muita fritura Então assim Fica enjoativo Não é ir Os caras são bons Não é porque Não é falando Que os caras Não sabem tocar Muito pelo contrário Sabem muito mais Que agite Uma molecada Que estuda Poxa sem assistir Mas acho que Como tu falou Essa influência Que falta Eu acho que Não é E nem é influência Porque muitas vezes Eles ouvem Aquele som Daquela época Mas não é A mesma coisa Da gente Que Curtiu aquele momento Ao vivo Daquela época De pegar o vinil Naquela época E botar e curtir E ouvir dez vezes Por dia Porque hoje Eles eixam um HD Com cinco mil músicas E não conseguem ouvir Um disco mais Do que uma vez Né? Não É isso Você falou tudo Você falou tudo Eu acho que eles nunca A maioria dessa molecada Elas não sabem o que é O ritual de ouvir música Eu brinco muito Com os meninos aqui O ritual de ouvir música Aquilo que se você chegar Pegar um vinilzão Ir lá Levantar Ligar o som Põe o vinil Põe a faixa que você quer Você vem Senta Escuta a música Terminou Você tem que levantar Você tem que levantar lá Estourar o vinil Com a música Que vocês queriam Ouvir Pô lá Entendeu? Então esse ritual Esse negócio De tirar o momento Para ouvir música Acabou, cara Essa molecada Não é isso Você parar Para ouvir música A gente parar Para ouvir música Eles pegam E ficam ouvindo música Mas ficam fazendo mil coisas Na frente do computador Eu na sexta-feira Eu paro Boto na cadeirinha ali Um mochinho Para tomar uma cevinha relaxada Pego o vinil Boto ali Fico curtindo o som E virando E olhando o disco Em kart E curtindo aquele momento Não tem igual Tem Então assim Então essa Essa molecada Ela não entende Eu costumo chamar eles de Os baby metros Do whatsapp Entendeu? Eles ficam pegando E distribuindo os whatsapp E ouvindo É o baby metros Do whatsapp Assim E a gente Eu acredito Que com o trabalho Que a gente vem fazendo Que essas bandas Outros estão voltando Igual o Chacal Igual o pessoal do Multilator Tá aí o Você vê Resgatando o pessoal Do sarcófago Tudo que tava escondido Tão voltando Todo mundo Pôr na cara Dorsal Lançando um disco novo Tá com uma campanha Aí Pois é, cara Então assim Isso é maravilhoso E nós somos E nós vamos ser Os responsáveis Pra resgatar Essa questão Artística nossa Entendeu? Sim, com certeza Pessoal Vamos ouvir música Vamos ouvir música Ouvir de verdade Parar pra ouvir Discutir Brincar Eu não sei se você lembra Eu não sei se você lembra A gente tinha aquela brincadeira De Às vezes você comprava Um disco novo Aí você chegava Na sua casa Você tava com um vinil Você escondia a capa Aí você pegava Põe a agulha Na música Eu falava assim Adivinha que música é Quem é essa banda? Você lembra disso? Sim Dá vazio muito Entendeu? Por quê? Porque as bandas Cada banda Tinha seu som diferente Cada banda Tinha seu time de guitarra Então você tava num lugar Assim Você escutava uma música Você falava Porra, velho E esse trem aqui Tá parecendo sarcófago Aí Ah, esse é sarcófago Esse time de guitarra Aqui é sarcófago Entendeu? Essa bateria aqui É sarcófago Então tinha tudo isso E hoje falta isso A gente percebe Que falta um pouco disso São um pouquinho As bandas Você escuta E tem a timbragem Tem a própria timbragem As bandas hoje Tá tudo muito nivelado Certo? Certo Nada contra a gurizada nova Lógico Que a gente mais quer É que cada vez mais Tenha músicos Galera fazendo metal Tocando Pra fortalecer a cena A gente tá só comparando E falando Relativo a Que a gente viveu Um outro momento Uma outra época Que era totalmente diferente Mas lógico É que faz parte A salvação da lavoura Entendeu? Essa gurizada aqui É a salvação da lavoura Com certeza Com certeza E por isso que eu tô te falando A gente Nós aqui Temos que ouvi-los E direcioná-los também Entendeu? Dar uma direção Pra esse pessoal Mostrar pra eles Que tem que parar Pra ouvir uma música Certo? Compre uma garfinha de vinho Igual o seu Põe do lado Vai ouvir uma música Cara Senta Mesmo que for no MP3 Senta no lugar E vai ouvir a música Estuda Para pra ouvir Para pra ouvir Exatamente Para pra ouvir Tem que parar pra ouvir Cara E é tão interessante Que quando você para Pra ouvir uma música Cara Todas as vezes Que você escuta ela Você descobre um detalhe Nela Com certeza É diferente É Daí você escuta Uma música já nove vezes Na décima vez Você para Você fala Então é isso Mas é uma garizada Muito bem estruturada Estuda música É um pessoal Que hoje Eles tem recurso Para estudar Então o que está faltando É um pouco de feeling O famoso feeling Que a gente nos fala Faltaneza um pouco de feeling Mas é Uma galera Muito pouca Também Eu não estou generalizando Não Certo? Tem muita gente boa E essa galera É a salvação da lavoura Então é torcer Pra que Que eles É Permaneçam no caminho E E progredam mesmo É isso aí Vocês lançaram há pouco tempo Sim O FAEP Factions of Anarchy Endless Policies Inclusive foi lançado em vinil Querendo falar sobre esse lançamento? Vai, cara Vamos sim É Deixa eu falar Esse Esse vinilzinho Era para ter saído É Em Em Janeiro Nesse ano Ele já era Para estar rodando Desde janeiro Mas por conta Dessa pandemia A gente acabou Tendo que adiar Porque o Disco ficou Preso na fábrica Ficou prensado lá Sem poder buscar E ficou tudo atrasado Aí atrasou as capas Atrasou tudo Né E aí Por outro lado Foi até bom Porque a concepção da capa Ficou muito atual Né, cara É É um trem Que a gente Foi Foi criado Ano passado No meio do ano passado Em junho do ano passado Em junho Por aí Foi quando a capa Já estava pronta E era uma coisa Assim Para ser futurista Cara Não era para ser Uma coisa Pô Pois é Acabou presente Quase Pois é Cara É um trem Sabe Ficou Ficou Um trem Aí Nós até Estávamos comentando Isso Ficou Cara Os outros vão achar Que isso é de propósito Mas não é Cara Não é Não foi De propósito Foi um trabalho Feito É E assim Mas foi um disso Feito com carinho Cara Não é Falar Vamos gravar esse EP Com duas músicas Então a intenção Era Fomos para o estúdio Nós já estávamos gravando material Tinha um Dogs of War Que a gente já lançou Nas plataformas Né E agora tudo é plataforma Falar Não Nós temos que gravar um vinil Porque Vamos gravar um vinil Aí A intenção Era lançar Esse Esse Set CPzinho Depois Lançar Um LP cheio Mas aí Nessa pandemia Aí o que nós vamos fazer Vamos lançar Lançou esse Né Trabalho E vamos Outros posteriores Que depois a gente Na hora que for o momento certo A gente fala sobre isso E Mas assim Foi um trabalho Feito com honestidade Assim A gente procurou O máximo De 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 preservar A essência da banda É o que a gente O que eu já repeti Até piormente Mas assim A nossa principal Preocupação É manter a essência Da banda Certo A essência Oitentista Então assim Música simples Riffs Riffs Tosco mesmo Nossos riffs São toscos Mas é proposital A gente começa a fazer Umas coisas muito elaboradas Vai lá e Passa as aretes Vamos fazer Sabe aquele negócio De três acordes Riffs 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 Todo mundo Estava aprendendo a tocar Então assim Manteve isso Até as primeiras O nosso material Que a gente estava fazendo Nós estávamos fazendo Tudo Outro school Certo Então até nisso A gente tem essa preocupação De fazer um visual Mais outro school Essas coisas assim Legal Beleza Nós já começamos A falar influências E escolhe dois sons Para a gente finalizar Esse segundo bloco Então é isso É death Pode ser death Vamos começar com death Que está mais tranquilo Que é Zumbi Ritual Que é do disco Leprosy Que deu origem a banda E depois O meu guru Que é o Alice Cooper É shoes out Porque afinal de contas Essa moça tem muito a ver Porque também nós estamos Em férias de verão Tá certo Vamos lá Então dessas duas bandas Maravilhosas Death E Alice Cooper Voltamos então Para o terceiro bloco Com Remo Silva Baixista Da banda Leprosy Vamos falar um pouco Primeiro Sobre esse MCD Denominado Death Explica um pouco Como é que vai ser Esse lançamento Em novembro Isso Isso Está cogitado Para novembro Se tudo correr bem E a capa É uma ilusão A capa do death A banda Leprosy Aquela A capa Do Do death Leprosy Então assim Nós fizemos Uma copilagem Daquela capa Que é para Para sair NCP Porque vai ter A música Death lá Então assim A banda Leprosy Com o disco Death O inversão Do death Vai ficar A brincadeira Que nós fizemos Então nesse 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 disco É para entrar A gente ainda não Definiu direito Não Mas é para entrar Além de Dog of War Para entrar essa música Leprosy Que já está Essas já estão Definidas Né E o E a demo De 95 Certo? Então é Então é isso Por enquanto E assim É para E é uma ideia Da gente Fazer um Intercalar Para não Deixar a banda Muito parada Também Em questão De divulgação E Uma preparação Também Para a gente Já lançar O LP Se Deus quiser No começo Do ano que vem Eu acho Lá para Março Abril Vamos ver Vamos ver Se não acontece Nada De imprevisto Até nesse caminho Certo? É um trabalho Que É da Black Da Black Heart Magazine Que Está Nesse O nosso amigo Ander Que abraçou a causa Com a gente Para lançar isso E E também E graças a Também a Hood Metal Que nos acessora E nos orienta Nesse processo Então assim Então a gente Está bem Bem Embasado E bem Calcado Tem gente Trabalhando com a gente Gente De primeira Gente Responsável Então assim O nosso intuito É manter a banda Ativa Certo Já Vai ter show Mesmo Então o que Nós vamos fazer Vamos pegar Vamos lançar Esse MCD Para a galera Para a galera Curtir E para quem gosta De coisa física O pessoal Está voltando A consumir Produto físico Eu acho Isso muito bom Eu acho Que aí Volta Aquele assunto Nosso A pessoa Tem que parar Para ouvir música Isso é ótimo Então é isso A intenção É manter a banda Ativa Certo Me diz uma coisa Tu falou Relativo aí Que vocês vão Colocar dentro As músicas Do Killer Sickness Né Isso Tá E vocês vão pegar A música Original da época Ou fizeram a regravação Não, não É Não é da Nesse disco Essas músicas Que a gente está gravando Agora é do Killer Sickness Essa demo Que vai participar É a demo Que É a última demo Que o Leopoldo gravou Em 95 Ah sim Aquilo É de 91 Né É Então assim Então nós vamos As músicas Nós estamos Regravando agora Nós vamos lançar Nesse Nesse CD E mais Essa demo Que a gente quer Incluir nela Sim E essa demo Mas essa demo Da época de 95 Vocês estão regravando Ou vamos pegar As músicas originais Da época Original da época Original da época Vamos só colocar As músicas originais Da época Certo É isso Então vamos dando Estão dando uma remixada Nela Andando arrumada Nela Para a gente Colocar ela Nesse Nesse CD Que a intenção É essa Certo É o trabalho É o trabalho Menos conhecido Do Leopoldo E é esse Assim que lançou Essa demo A banda acabou Então assim Pouca gente conhece Essa fase É uma fase mais Trash Certo Me diz uma coisa Tu falou que O disco Full É para sair O disco Full de vocês Lá para o Março É isso Para o Março Por aí Mais ou menos Certo Tá E esse disco Full Ele vai pegar As músicas Já lançadas Chega Seja nesse MCD E as do disco Lançadas em 95 Ou vão ser tudo Músicas novas Qual a ideia De vocês Olha A intenção É colocar um pouco Dessas músicas Que a gente lançou Agora E mais músicas Inéditas Então a gente vai preencher Por exemplo Nós acabamos Foi ontem Acabamos A mixagem De mais duas músicas Foi Juices Né E E a música Death Que é para entrar Nesse Nesse CDzinho E já estamos Com a God of Flame Que é uma música Que já está praticamente Já foi gravada A base toda Está precisando Só pôr Guitarra solo Colocar os solos Nela Da guitarra Que o Rinaldo Deve gravar isso aí E talvez eu volte Lá no estúdio Para fazer alguma coisa De baixo Que eu achei Que foi meio Eu não gostei muito Timbragem Essas coisas E dar uma olhada A gente dá uma polida Ainda né Mas então Tem essa música pronta E já estamos Com Já Mais duas músicas Engantilhadas Que é Killer Sickness Que já está praticamente Já começamos a ensaiar Ela para gravar E aí vai Então assim É para ter Cara Nós não paramos Toda semana Tem coisa nova Que beleza Muito boa vez Ainda mais nessa época E a galera Conseguindo trabalhar Isso com certeza É muito show E relativo daí Esse disco Então novo Já chegaram a definir Novo O nome do disco E como é que está sendo A produção dele Querendo falar Relativo a ele Produção dessas músicas Como é que vocês Trabalham atualmente Olha Ainda não tem nome Definido ainda O disco Ele escolheu o nome A gente vai Esperar Mais na frente Dar uma olhada Ver como é que fica Ver qual música A gente vai usar Como música de trabalho Nesse disco A gente O nosso sistema De trabalho Hoje é o seguinte A gente Costuma Estar trabalhando Lá no Fonto Estúdio Que é o Giovanni Que mixa E a produção É nossa mesmo Nós Até o momento Nós escolhemos Nós Pela carga Que a gente tem De estrada De muitos anos Então fala assim Não vamos manter Até porque Para manter a característica Porque geralmente Quando você pega Um produtor aí Ele vai querer É lógico Que o produtor Põe a cara dele O jeito dele E a gente não queria Pelo menos Até Até o momento Por quê? Porque a gente Quer manter A raiz da coisa A gente quer manter A nossa raiz Nossa essência Então assim A produção É feita a quatro mãos Então a gente É tudo minucioso E discutido Vai para o estúdio Por exemplo Ontem o Rinaldo E o Alan Passaram horas Dentro do estúdio Olhando mixagem Tudo E eles Geralmente Eles fazem as coisas Manda para a gente Para a gente ouvir Aí eu falo Não Faz isso Isso Vamos mudar isso Quando o Alan Não pode Eu vou para dentro do estúdio Fico lá com o Giovanni A gente fica organizando Os trem Tudo Então é assim O processo é esse Self-service Self-service Sabe Relativo às letras Das músicas Todo mundo compõe Só alguém Normalmente Que faz as letras Não As letras Geralmente sou eu Eu que escrevo as letras Até porque Essas letras A gente teve que dar Uma atualizada nelas Deu uma consertada Porque as letras Antigas Elas eram muito toscas Então a gente pegou A mesma temática A mesma linha A única coisa que a gente fez Foi começar a gravar elas Com rimas Então ela toda rimada A sequência direitinha Eu tive esse cuidado De fazer isso E manter a temática As letras As letras Falam do mesmo assunto E Tranquilo Então Mas quem faz as letras Sou eu Eu sou o encarregado Pouca gente sabe Mas eu sou escritor Tem livro publicado Essas coisas Livro de poesias Eu gosto muito de poesias E o Alan Fissurado Fala Não Eu sei que vai escrever as letras Pôs essa bomba Na minha mão Aí Estou com uma ideia aqui Faz uma letra assim Mas aí eu fiquei encarregado De fazer as letras Da banda E eu tenho gostado muito disso Com a experiência nova Porque Eu não Geralmente a gente Todo mundo compunha E E agora Isso ficou Essa responsabilidade Ficou na minha mão Sabe Então Então é isso E Como tu citou ali Relativo a esse MCD Já tem a capa ali Que vai ser Puxado ali Pro disco Do Def Né Relativo ao disco novo A capa já tá pronta Já estão trabalhando Na produção Como é que tá O disco Não Ainda não Temos Temos um ensaio Que um artista Fez pra gente Até mandou pra Alain Mas a gente Não sabe se vai usar ele Não Aliás Não vamos Vamos usar Um single Que a gente deve lançar Agora Dessas músicas Que a gente tá gravando A gente vai lançar Pelo menos uma De single E jogar aí Na rede Com essa arte Mas a arte Do full mesmo A gente ainda não Ainda não definiu A gente tá estudando ainda E vamos Vamos amadurecer Mais a ideia Tá certo Legal E como tu falou O disco tem uma previsão De lançamento Mais ou menos Pra março Seria isso Esse disco full De vocês Era a nossa intenção Cara Lançar esse Esse P's Pra março E a partir de março A partir de março Eu falo março Mas assim A partir de março A gente lançar Esse 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 vinil A gente Mas vai depender muito Do que tá acontecendo agora Do andamento das coisas Né cara Porque a gente não tá podendo Ter previsão de nada Então assim Então assim Era a pretensão Igual eu falei A pretensão do EP Era pra ter saído Em Era pra ter saído Em Em fevereiro Cara Aliás nem em fevereiro Era em janeiro Aí Teve um atraso Na gravação Um pouquinho E veio já Essa pandemia E a coisa começou a complicar Então assim Aí Viremos lançar agora Um mês atrás Praticamente Então assim Não tá tendo como fazer Plano Muito longo Não Sabe A coisa tem que ser mais Emediatista Tem que ser uma coisa mais Ponderada E Um dia de cada vez Com certeza Tem que ser assim Infelizmente Mas vamos então Mais Com mais um som Da Lépros Pede mais um som Para a gente Encerrar esse terceiro bloco Bom Quando aí nesse momento De pandemia Para continuar ativo No mercado da música Moço É assim Todo mundo aqui É Véi Todo mundo Papai Noel Não sei se você percebeu Então assim O que a gente fez Cara Primeiro a gente Deu uma parada mesmo Tivemos que nos isolar Porque a gente nem sabia A gravidade da coisa Então ficamos Praticamente Um ou dois meses Quase que sem praticar Fazer nada E como a gente Já tinha o material Já tinha gravado O material Fomos trabalhando Esse material Mixando Essas coisas Aí fomos correr atrás De tentar resgatar Buscar o nosso vinil Que estava lá No Rio de Janeiro Na fábrica lá E essas coisas Mas a gente ficou Praticamente parado Os dois meses Aí depois Que a gente falou Não Vamos ter que Vamos ter que agir Porque aí não pode Aí com cuidado A gente fechava o estúdio A gente ia pra lá Todo mundo de março Pra poder começar A compor de novo E fazer material Mas foi uma coisa assim Cara Foi um prejuízo louco Sabe Foi um prejuízo louco Pra todo mundo da banda Porque Descaracterizou Todo o nosso Itinerário Que já tinha Feito Nós já tínhamos Traçado uma linha De produção De funcionamento Shows Tivemos que cancelar shows Cara Estávamos com vários shows Já marcados Entendeu? Então Tudo foi cancelado Cara E isso foi Porque no começo do ano A gente achou assim Cara 2020 vai ser nosso ano E o trem E o trem começou bombando Show quase todo final De semana Entendeu? Praticamente todo final De semana A gente estava com um show Marcado E aí que eram Muitos shows Muitos shows De bandas De metal Muita coisa Aparecendo Festivais Nós tínhamos um festival Aqui dia 22 de março No meio da semana A gente trocou tudo E parou Não lembro Eu fazer mais nada Né? É E a gente já estava Cogitando Fazer um showzinho Aqui com A gente já estava Aqui entre a gente Cogitando Já começando Fazer show Trazer Por exemplo Igual o Sarkoff Trazer Chacal pra cá A gente queria Movimentar a cena Então a gente já estava Meio que Planejando isso Querendo já entrar Em contato com o pessoal Já tinha Um show marcado Com o Deathsland Né? Já show marcado Com o Deathsland E Cara E vários outros shows Aí Cara Festivais Tinha um festival Aqui grande Que ia rolar Cara Foi tudo cancelado Então assim Pra gente Foi horrível E tivemos que ficar Todo mundo Parado E esperando Ver o que ia acontecer Mas foi horrível Foi uma cena Deprimente Mas que bom Que pelo menos Vocês já estão Conseguindo trabalhar Comporem músicas novas Estão se virando Pra conseguir fazer isso Com segurança Lógico Mas pra conseguir Manter a mente Ocupada Com certeza Também Isso é Muito importante Nesse momento Né? A gente Utilizou Estranho Pra trabalhar Um pouco De mídia Né? E Divulgar Algum material Alguma coisa Assim E já Isso Organizando Pra quanta coisa Voltar É Já Já volta Não fica tão Do zero Entendeu? Já tem Tudo Muita coisa Já encaminhada Então Cara É Mas é isso Agora Trata Lamentar Entendeu? Não Ficar chorando Chorando Não vai resolver Nada É bom A gente trabalhar Vamos pra frente Esperar Passar tudo isso Voltar aos shows Com certeza Que seja Ano que vem Paciência Mas a gente vai trabalhando Do jeito que dá Isso Tá certo Até nesse momento Da entrevista Normalmente As perguntas Que eu mais Faço Para as bandas É quais são As datas De shows Previstas Aí Né? Mas como tá Tudo parado Vamos falar Do passado Quais foram Os shows Mais memoráveis Da banda Em todos esses anos Lá na época Final dos anos 80 Nisso 90 Que mais te marcou Que mais tu lembra Assim Cara A gente tocava A gente chegou Os shows Talvez mais memoráveis Foi um festival Que teve Em Araguari Foi um festival Maravilhoso O pessoal do Cirrose Os grandes amigos Cantinha Na época É Foi um show Espetacular Em Araguari E também Em Goiânia Tinha show Todo final de semana Cara Na década de 80 90 Em Goiânia A gente tocava Todo final de semana Todo final de semana A gente tocava Então isso era Muito Muito Movimentado A cena goiana É muito grande As pessoas Não tem noção Disso aqui As pessoas Porque aqui Tem esse Nijo Essa Essa visão De terra De música sertaneja Mas o cenário Aqui é muito grande Aqui nós temos O O Goiânia é nóis Festival Temos Bananada Temos O Goiabada Entendeu Então assim Tem vários festivais Grandes aqui De músicos Grandes E assim Então aqui Por exemplo Este ano Vários shows Cara Tinha dia na cidade Que tinha três shows Rolando ao mesmo tempo Com várias bandas Entendeu E as casas As casas cheias Todas as casas cheias Então Tinha esse negócio Então o cenário Que é muito bom Nisso E dois shows Que me marcou Muito Pelo menos eu Falando por mim Foi um show Esse show Iaraguari Que tocou Fear of Death A banda Fear of Death Tocou Cirrose Eu não lembro mais Outras bandas Eu não lembro mais Quem tocou Cara Depois Eu tenho que olhar E Em Goiânia Cara Muitos shows Aqui no DCE Um dos shows Que marcou muito Foi o meu Último show Na banda Em 93 Cara Que assim Foi um puta De um show Certo E Pra mim Foi Cara Foi muito marcante Esse trem Eu lembro do show Até hoje Estreio Tudo Cara Foi muito massa Foi um Não dá pra falar Cara Porque todo show É maravilhoso Era uma época Maravilhosa Pro metal Ali Apesar que tava Uma época Começando o grunge Mas mesmo assim O metal Estava muito forte Ali A Pantera A Sepultura A Iron Maiden Ali Tudo Uma época Muito forte Ali Era o Iron Com Fear of the Dark Pantera A Vulgar A Spear of Power A Sepultura Com Caser D Uma época Forte No metal É Nesse que falou Do Pantera Eu lembrei É uma das influências Do Alan Nosso vocalista Ele gosta muito De Pantera Legal Mas então Quer falar Mais alguma coisa Aí fica à vontade Não É Uma coisa Que a gente Deve ressaltar Que a gente Tá querendo Nesses trabalhos Que a gente Tá fazendo agora A gente Tá querendo Colocar o vocal Da André Do Arrala André André mesmo E Também Vamos ver Se a gente consegue A participação Do Pessoal do Chacal Numa faixa nossa Também Vamos ver Se a gente consegue Tá em negociação Vamos ver Se foi feito o convite E parece que foi aceito Então 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 As novidades Que tem É isso Cara Então assim Temos uma A intenção nossa Era cada disco Ter uma participação De alguém especial Sabe Era uma celebração Mesmo A gente queria Fazer uma celebração De cada música Chamando os amigos Inclusive nessa pandemia Uma das coisas Que atrapalhou Foi isso Porque cada show nosso A gente chamava Um cunhado de amigo Fazer back and roll Fazer parte Igual por exemplo Nesse Nesse Epzinho Essa faixa Lapse of the world Acho que é Lapse of the world Agora tem que ver É a participação Do Juarez Entendeu Tem a participação Do Juarez Nesse Epzinho Nosso E então E essa música Do Juarez Só vai ficar Nesse Epzinho Quer dizer Uma coisa Uma comemoração Quer dizer Quem tem o EP Vai ter essa versão Ela não vai ser lançada Em outra Da próxima vez Ela vai ser lançada Na forma original Até em respeito Ao Juarez Que é o cara Que é um dos nossos Grandes amigos Daquela época Então Ele veio participar Então A participação Ela é especialista Especialmente Para esse Epzinho Então Cara Então assim Eu acho A galera vai curtir Muito As coisas Que a gente está fazendo Que a gente está fazendo Com muito carinho Com muito cuidado Né Legal O que a banda Tem de produtos À venda Atualmente Como que o pessoal Faz aí Para adquirir O material De vocês Olha O nosso material Você pode pegar Pode O Epzinho Está à venda Pela Pela Blackheart Magazine Né Aí você E Pode entrar em contato Também No Lepros Underloud BR Que é do Instagram Que é do Instagram Você entra lá No inbox E faz o seu pedido Que a gente manda Enviar Né Aí E O Epzinho Que é esse aqui Dá para ver Né Aí Esse Epzinho Aqui Deixa eu distanciar Aqui Vem esse Ep Vem junto Com esse pôster Para a galera Mais um encar de dentro Né E isso é o que nós temos Esse é o combo Desse Ep Nós Nós temos Camisetas Né Temos essa branca aqui Temos uma camiseta cinza Temos uma camiseta preta Ou de school Aquela do zumbi E tem aquela Que é a capa Do Do Epzinho Temos também Para vender Suporte Para quem gosta De uma cervejinha E temos chinelo Por enquanto Certo Eu brinco com o pessoal Que a próxima Agora é vender Cachões personalizados Cachões personalizados Não é possível Tá certo Pois é Então assim É a questão De Merchan A gente Camisetas Suporte Para Coisa Nós vamos lançar A nossa intenção Por exemplo Uma das coisas Que a pandemia Atrapalhou Que a gente ia lançar Uma cerveja Já tínhamos até Já negociado Era para sair Uma cerveja E vai sair também Uma cachaça Garfinha de cachaça Do Lep Já Era Tudo Já era para estar Mas com essa pandemia Esse trem acabou Ficando Mais para frente Então é isso A gente procura fazer O que O que der para fazer A gente faz de merchan Cara Porque é o que a gente Justamente Para arrecadar dinheiro Para poder continuar Gravando Essas coisas Entendeu É assim que a gente Trabalha Tá certo Mas Para encerrar a entrevista E o expo Aço É todo teu Para fazer os agradecimentos Deixar uma mensagem Para os fãs da banda Ouvintes da rádio Fica à vontade Cara É assim A gente gostaria muito Que todos Ficassem em paz Que tudo Que tudo vai passar Vai correr tudo bem Né Para o pessoal Continuar prestigiando O Underground Por favor Não fique em WhatsApp Vá aos shows A gente precisa de mais É Não tem coisa melhor Que a gente chegar Num lugar para tocar E a galera Está lá Entendeu Vai lá Prestigia Compra material Das bandas nacionais Por favor Gente Dá apoio Para essas bandas Entendeu Somente bandas nacionais Compre Compre o produto físico Ou Compre Mesmo que seja Né Das plataformas Consuma o produto nosso Entendeu Das bandas nacionais Porque É muito importante Isso É isso que faz a gente Trabalhar E incentivar a gente A fazer isso Né Então Vamos É isso A gente pede Para as pessoas Participarem mais Não ficarem Restritos A redes sociais Não Vai lá Conhecer essas bandas Mas Depois Procure ir nos shows E Adquirir material Essas coisas assim Prestigiar canais Igual o seu Entendeu Sua rádio Certo Fechando Metal com batata Está aí Tem um punhado de gente Fazendo esse trabalho As pessoas Assistirem Participar Usar as redes sociais Justamente para isso Ir lá Conhecer Pessoas como você Que Que mostram Coisas novas Influenciam E a partir de você Correr atrás das coisas Que você mostra Entendeu Então é isso É a mensagem Que eu deixo Para as pessoas Não fiquem Infurnadas mais Que já estamos Apesar que É até uma Dicotomia Falar uma coisa dessa Porque Cara Nós estamos aqui Presos Mas sim Quando votarem Os shows Por favor Vão aos shows Prestigiem as bandas E quando não puder Então consuma O material Tá E E E dê forças A essas pessoas Como Você Ou Cristiano Eu me pego Que as pessoas Dê forças E Né E ajude A A manter A coisa Viva Não ficar Só Porque A coisa Que muito Acontece A gente Na rede Você pega Um grupo De whatsapp Aí tem 200 300 Pessoas Você divulga Um trabalho Desse Aí você vai Lá A cara Não aparece Ninguém Onde estava Todo mundo Entendeu Vamos consumir Vamos consumir É isso que eu peço É a mensagem Que se Deus Assim O permitir Vai estar Ano que vem Vai estar tudo Normal Vai estar tudo Tranquilo E Cara É assim É isso Com certeza Mas pede então Mais duas músicas Aí A banda de vocês Da Léplus E pra gente Encerrar esse último bloco Dessa bela entrevista Aí Então falou Meu amigo Vamos encerrar Com Léplus 12 laps Of the world E é isso Ouçam aí Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Do nosso trabalho E Até a próxima Muito obrigado Cristiano Pela oportunidade De falar aqui Na sua rádio No seu canal E Precisando A gente Estamos à disposição Né E E vamos Procurar Fazer Os intercâmbios Aí de bandas Pra gente poder Eu acho Também é uma coisa Que a gente podia fazer Tá É uns intercâmbios De bandas Pra levar a banda De Goiás Pra ir E trazer as bandas Do sul Pra cá Eu acho Isso seria Muito interessante Tá Vamos Os promoters Aí Vamos Procurar Diversificar Justamente Pra fortalecer Essa cena Que é uma intenção Que eu estou Tendo Vamos trabalhar Junto Pra tentar Isso aí Mas Muito sucesso Então A Leprosy Vamos torcer Que esse disco novo Esse MCD Esse full Do ano que vem Seja um sucesso Com certeza Vai ser Esse metal Ou disco É um sucesso Galera Está com sede Dessa música Muito sucesso Pra vocês Beleza E vamos lá Então Com a música Leprosy E Leprosy of the world Na banda Leprosy Beleza Subtitulado